Eu sou o Orochi e vou estar mostrando pra vocês o mod sobre o Herobrine. Bom, aqui tem a pasta do Forge que você vai precisar, 1.7.2 tem a pasta do mod e também tem aqui o link do Herobrine Mansell, que é o mapa do Herobrine que eu havia falado. Bom, assim que você fizer o download, você vai ter esses 3 arquivos. Só você dar 2 cliques aqui no Forge, OK, ele vai estar lá, você dá OK, Recorta ou copia o Herobrine mod, vem porcentagem, chupi dado porcentagem Se não tiver uma pasta chamada mods, você cria ela, coloca ele aqui E o mapa é só você vir aqui e colar ele na pasta saves, OK, só fechar. Abre seu Minecraft normal. Se você não viu o vídeo anterior que fala sobre a lenda do Herobrine, de onde ele surgiu É muito interessante você ver, pra você conhecer a história um pouco. Assim que você abrir, ele vai carregar o mod. Tudo certo. Vamos ver o que isso vai carregar. Não carregou ainda o Forge. Pra carregar o Forge, você tem que alterar aqui o usuário. Eu esqueci. OK. Vem aqui, seleciona o usuário Forge. Pronto. Agora vai carregar. Aqui tá mostrando o Forge. Demora um pouquinho pra carregar. Assim que eu já estiver dentro do jogo... Bom, aqui você já pode ver que o mod foi carregado. Tudo OK. Vem aqui e crie um novo mapa ou algum mapa que você já esteja usando. Pronto. Você vai precisar, pra fazer o bloco do mod, de oito ossos. Aqui. E uma areia das almas. Pronto. Você vai colocar dois blocos de ouro. É... O bloco do mod. Uma rocha do Nether. Colocar fogo. Quando você colocar fogo, vai cair um raio que significa que o Herobrine foi spawnado. Pronto. O raio desceu. Apareceu essa mensagem no canto. O Herobrine foi instalado. A partir daí é só você andar pelo mapa que o Herobrine irá aparecer. Uma hora ou outra. É... Também quando você estiver minerando, ele aparece. Mas aqui tem que estar na dificuldade normal ou fácil. Não pode estar na dificuldade pacífico. Porque ele é um mob que causa dano. Se você colocar no pacífico, ele não vai ser spawnado. Esse foi o vídeo do Herobrine. É... Não esqueça de qualificar o vídeo. Se você gostou, dá like. Se você não gostou, deslike. Na descrição do vídeo tem vários links úteis. Inclusive os links dos downloads do mod e do mapa. Se você quiser conhecer aí o mod do Herobrine Mansell, é só você vir aqui e escolher o mapa. Ok? Pra você escolher o mapa, é só você vir aqui no saves e extrair essa pasta. Extrair aqui. Ok? Aí você vem aqui e um jogador Herobrine Mansell. A partir daí você vai ter várias aventuras. E... O meu Minecraft que deu erro, né? Fazer o que? E... Esse foi o vídeo e boa sorte.